Gotham, décimo primeiro e penúltimo episódio da quinta e última temporada. Episódio intitulado, They Did What? Ou numa tradução literal seria, Eles Fizeram O Que? E você confere o review do Nerd Se Quiser, logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala, meus iguais. Nilo Frans falando aqui e você está assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar a comentar esse décimo primeiro e penúltimo episódio da quinta e última temporada de Gotham, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acabe esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando para todos vocês. E é de graça. Deixa esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. É isso aí. O Gotham veio aí para o seu penúltimo episódio. E realmente, cara, pô, foi para fechar, né, essa primeira parte. Porque, pô, é o final do episódio, né, porque a gente sabe que o último episódio é justamente onde vai dar aquele salto temporal, né, e vai aparecer o Batman e tal. Mas vamos comentar aí esse penúltimo episódio aí dessa última temporada. A gente vê que realmente o caos está tomado lá em Gotham, né. E a Nissa Albu, né, que ela já sequestrou lá a Bárbara, junto com a filhinha deles, né, da Bárbara e do Gordon. A gente vê o caos ainda se tornando ali pro Gordon tentando ainda organizar as coisas lá na delegacia, né, e tal. Porque eu acho que agora o único refúgio que tem na cidade ali é a delegacia, né. Você viu que o general, né, no episódio passado deu a ordem pra poder, né, bombardear a Gotham. Então, pô, estavam destruindo tudo. Aí estava sinistro. Nós vimos aí também o Bruce com a Selina, eles estão lá, pô, no hospital, o Alph, né, o Alph tá todo ferrado, né, que o Ben deixou ele pro bem acabado, né. E o Bruce falou pra Selina que isso é por culpa dele, né. A Nissa veio pra lá, veio pra cá, queria fazer a vingança, né, contra ele e contra Gotham. Então, pô, foi tudo dele mesmo. Então, a gente vê, pô, a Nissa algum, né, torturando a Bárbara, né, na verdade, que ela fica ali com o bebezinho e tal. Aí, pô, segurando o punhal, aí disse, pô, você conheceu, você conhece esse punhal aqui, né. E aí a Bárbara, né, presa ainda diz, se tocar algum fiozinho de cabelo dela, eu vou te transformar numa pilha de cinzas, igual fez pro seu pai. Mas, não adianta, ela tá presa ali, né, e tal, aí, a Nissa algum só fica ali, pô, dando, falando, pô, o que que vai fazer, que não sei o que lá, que, pô, vai, que, né, agora, pô, o Gotham vai queimar em cinzas e tal, pô, essas coisas assim, tipo, elas estão tentando, elas ficam trocando insultos ali, na verdade. Nós vemos ali que, pô, o Gotham tá todo tomado ali pelo exército, né, vários destroyers ali, pô, e tal, e na Bahia ali de Gotham, e, pô, helicópteros, tanques, pô, né, o bicho vai pegar, porque, é, a ordem, né, que o general deu, né, que era pra poder, todas as pessoas que estiverem, pô, em Gotham, são inimigos do estado, então, pô, era pra ser detonado, né. Aí, pô, até o, o, acho que é o comandante lá, que tava responsável pelo exército, né, aí disse, mas, mas, é, general, pô, não vou tomar essa ordem, não, como é que eu vou, pô, contra pessoas inocentes, aí, olha que chega o Bane, pô, já, quebra o pescoço do maluco, alguém tem alguma coisa contra as ordens do general, aí, todos os outros soldados, né, que já, pô, já fizeram, pô, não, vamos, vamos, né, continuar aí essa ordem aí. Vemos, né, que aí, pô, o, o pinguim e o charada estavam preparados para, para fugir, né, mas aí, pô, o pinguim bateu naquela, não, que, pô, essa é minha cidade, e, eu não posso chegar e deixar, é, minha cidade pra trás, pra poder, outras pessoas vim aqui, pô, e acabar com ela, não, não sei o que, aí, ficou naquela e, pô, se colocou, pô, o charada, não, não, eu vou, é, eu vou sentir falta de você, mas, eu vou continuar aqui. Aí ele sai e deixa o Edward Nygma lá, também naquela dúvida se ele vai ou não ir embora, porra cara, muito louco. Gordon fazendo ali as estratégias de contenção na verdade, porque não tem nem como, ele não tem nenhum homem suficiente para poder se defender do exército. Aí nós vemos também na sala o Lúcio, né, colocando ali uns guedes para o Bruce, várias paradas, bomba de fumaça, granada, não sei o que lá, tem até um baralhador de sinal e algo que também é para poder, tipo um radar que aí atrai mamíferos de asa, né, você pode imaginar que mamífero é esse. O Oswald, né, o Pinguim, ele entra na delegacia e vem falando com o James Gordon que realmente ele não vai ficar para trás não, que essa cidade também é a cidade dele e ele tem que proteger o legado dele e tal, e ele vai ficar ali para lutar. É mais uma mão para poder, para somar nessa luta aí contra esse exército. O Harvey chega na hora e fala que o exército já invadiu o local, né, e eles tem que ir contra-atacar, e tem uma barricada aí que eles fizeram, né, ficou toda de metal. Aí o Charado também chega na hora, aí diz também que ele vai participar, né, porque eles todos não são de gota, né, cara. Foi, mas vai deixar a cidade para lá, então agora está todo mundo junto nessa. Aí nós vemos, pô, né, a galera toda saindo ali, né, pô, Gordon, Pinguim, Charada, Brucey, o Harvey, todos os outros policiais aí da delegacia de gota, né, E eles vão naquela barricada de ferro, né, contra o pessoal, o exército, né, e também o Bane e tal. E aí a gente viu esse episódio, essa cena, ela remete ao primeiro episódio dessa quinta temporada, né, que começa ali, pô, daquela parte ali onde tem esse tiroteio aí, pô, né, E depois eles voltam no tempo para poder ir contando a história até chegar nesse exato momento, né, Então, de começo eles começam a trocar ali, né, pô, e é tiroteio pra caraca, Pra o pessoal ali do lado do Gordon, pô, ele ainda consegue abater alguns soldados lá, E, pô, também o do Bane consegue pegar algumas pessoas dele lá também, pô, caralho, é uma guerra insana. A Selina vai até as sereias, né, para poder, é, porque ela sabe, o James Gordon falou que A Lee tava lá com a Bárbara, então aí, pô, a Selina foi lá para poder, né, Sabe o que que houve e tal, aí chega lá e descobre que a Nissa Albu tinha É, sequestrado a Bárbara com o bebê, aí a Lee vê pela janela, né, que, é, A, Neros parece que tá tudo destruído, né, vê como é que a Bota tá, tá tudo se destruindo inteira, né, cara. Lá no tiroteio, continua lá o bicho pegando, o Bruce joga uma garada de fumaça, E, pô, o Pinguim e Charada, pô, também largando o dedo, Uma suprana sinistra, que na hora que, é, jogam uma granada, né, Lá na, na, onde estão o pessoal do Gordon ali, A granada cai na frente ali, pô, do Pinguim e do Charada, aí a granada explode, O Pinguim, é, ele, pô, machuca o seu olho, né, Aí, pô, não, isso aí, cara, é referência ao quadrinho, Que ele vai ficar depois aí, pô, no último episódio, é onde ele vai, já vai usar a cartola, né, pô, Aí, um tapa-olho ali, pô, né, sinistrão e tal, pô, é interessante, cara, interessante pra caramba. O Eduardo, pô, cansa, né, desse negócio desse tiroteio, Pô, ele vai com uma bazuca lá, pô, e faz um buraco rombo na barricada, né, Aí começa o pessoal tudo a invadir o local lá e tal, Então, pô, aí o pessoal do Gordon tem que se retirar, né, pra poder se reagrupar, E tentar um plano pra poder, é, impedir que esse exército, quando ele chegue nos locais aonde potar o pessoal refugiado. O Bruce tem a ideia, né, de pegar e fazer, é, usar parte do plano do Germay, O Germay queria destruir toda a gota, né, Então, ele queria usar uma, 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 um, aquele gerador de energia, né, que ele tinha, né, Que poderia ter chamado uma bomba, pra poder destruir o prédio, né, É, um prédio lá específico, que aí, por, faria, tipo, uma barricada, quando o prédio caísse, Então, o exército não poderia avançar até o local onde eles estavam protegendo lá os refugiados. E esse prédio, o cara, era Wayne Enterprise, pô, muito foda. O Gordon, né, ele fica sabendo que a, o Nisalgo tá com a, a Barba, então ele vai até lá, né, Porque ela tá lá, ela tá na prefeitura de Gotham, né, onde era o colo do Pinguim. Então, ele vai até lá, e, é, né, tenta até, né, eles tentam até, é, é, fugir. Ele consegue soltar a Barba, tal, né, pois eles desarmam ali por dois capangas ali, A Barba consegue quebrar o pescoço de um com as pernas, achei muito foda isso. Só que aí, pô, a Bissa tá ali com a, 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 a criança, né, com a criança dele ali, Por, o general, até lá, que ele não tá controlando o general. O Bruce, pô, bota lá, né, aquele negócio de energia lá, que, pô, foi transformado em uma bomba, né, Lá no prédio, na Wayne Enterprise, aí, pô, né, a Selina ainda fala pra ele, pô, primeiro, né, Foi a mansão, agora, pô, a Wayne Enterprise, e tal, aí, ele falou assim, não é realmente isso que eu, é, É, o prédio, né, que o pai construiu e tal, e, né, era como se fosse um farol pra dar as pessoas, tal, Mas, o importante agora é fazer isso pra poder, né, ver se o Gordo sobrevive. Eles explodem o prédio, né, surte efeito, o prédio vai e cai lá na rua, né, e, pô, bloqueia, né, A passagem, pô, do exército, então, o exército não consegue chegar lá. Eu sei, cara, que, pô, aí, é, lá na, na, prefeitura, né, Ah, o Gordo parece que ele tenta desafiar a Nissa Albu, cara, Mas não dá não, cara, não é, pô, é filha do Rosa Albu, cara, pô, Ela, pô, é, é líder ali agora, pô, da, 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 da Liga das Sombras, pô, Como é que ele vai chegar a conseguir encontrar ela, cara? Pô, deu várias, várias, é, ele tenta várias vezes, mas ela só deu várias porradas nele, pô, e tal, pô, Ela tem, pô, é, irmãzinha lutadora, né, então, pô, não dá pro Gordo, não. Não, não tem como o Gordo, é, vencer ela no braço, né, Aí ela recebe uma chamada, né, e tal, que o, o pessoal avisando que o prédio, é, O prédio, pô, bloqueou lá a passagem, pô, do exército, então eles não vão poder ir até o local lá onde estão os refugiados, né, e tal, Para terminar a missão da, da Nissa. Aí que que ela faz, cara, pô, aí, daí que vem o nome do episódio, que ela fala, pô, They did what? Pô, eles fizeram o quê? Porque, né, é o nome do episódio. Não, não adianta não, porque já tá em curso, já, a disposição de Gordo e tal, Aí Nissa ela vai, né, pega mais uma vez o Gordo, mas aí o Gordo vai e prende a, uma, uma algema nela, né, E prende, fica os dois presos, assim, ele com o braço dela e tal, Aí, se não, então, agora vai ter que, vai ter que me levar junto. Mas piora, cara, porque ela ainda mete mais a porrada no Gordo ainda, de várias maneiras. A Bárbara consegue pegar e, pô, né, matar os caras, os seguranças que estão ali perto. O Gordo consegue, né, desarmar a Nissa, né, o punhal, aí, pô, a Bárbara pega o punhal. Eu sei que junto ele joga, joga, tipo, impulsiona a Nissa, né, em direção à Bárbara, A Bárbara com o punhal vai e enfia o punhal nela. Ela ainda não morreu, cara, porque ela, pô, ali, com o punhal na barriga ainda e tal, E manda o general executar uma ordem lá, aí o general vai e, pô, se mata. Pô, porque aí não teria como, né, desfazer o ataque que tinha sido programado. Nissa foge, cara. Falei, pô, foda, e quando o Bruce e a Selina estão vindo, é, lá do prédio que eles derrubaram, né, Encontra com o Bane. Aí, pô, né, os dois vão tentar enfrentar. Mas não dá pra realmente contra o Bane não, cara. Apesar que eles, pô, dão ainda umas porradas e tudo e tal, mas não dá pra, ele não tem como. O Bane agora ficou, é, o Eduardo, né, ele agora ficou, pô, né, em Hanson, né, Ele ficou um pôr melhorado, assim, então não tem como ele, 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 eles vencerem ele. O Bruce vai e coloca aquele dispositivo, né, nas costas dele, né, que o Bruce tinha dado pra ele. E, é, esse negócio atrai um montão de, pô, de morcego, cara. Aí, já, pô, né, o Batman, o morcego, aí vem aquele montão de morcego, pá, atacando ali o Bane. Eu falei assim, pô, por que isso vai adiantar? Vai, vai dar uma, vai dar uma leptospirose nele? Vai, pô, sei lá, vai pegar alguma doença aí de, de, de morcego? Pô, mas, né, eu acho que serviu o propósito pra poder, né, eles pegarem e fugirem dali. E aí, tem aquela cena clássica, né, onde o morcego passa, né, pela lua. Dali a marca do homem morcego, né, cara, pô, tchim, tá. O Gordon consegue, consegue ali, né, pois eles conseguem abrir a porta, né, e tal, e fogem junto com a Bárbara e o bebê. Primeira vez que ele pega a neném no colo, né, aí vai pra lá, pra delegacia, né, e todo mundo se ir agrupando. Tá lá, por, ainda, um pinguim, com o olho por empachado e tal. E aí, o pessoal falou, não, eles vão resistir agora, porra, até a parte final. O Alfred acorda, né, e aí o, o Bruce, pô, eu achei maneiro o Bruce estar ali com aquele, com o polearm, né, ele tá com aquele, coisa que lembra um pouco, né, a armadura do Batman. O James Gordon, pô, fala pro pessoal que eles têm que descer pelo, tem uns túneis debaixo da delegacia, né, onde vai sair no metrô lá e tal, pra poder fugir com o geral, né, porque o exército já tava chegando ali. Ele manda também a Bárbara, pô, e a Lee, pô, tudo junto, né, eles também, junto com o pessoal, né, mas aí, pô, a Lee volta, né, se junta a esse grupo, pequeno grupo aí, que eu acho que deve ter por uns 20, mais ou menos, ali, né, da pessoa da delegacia. E eles vão lá enfrentar, pô, o Eduardo e o resto do exército. Aí, depois, depois que eles tão lá, por ver que a, 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 as, as chances são totalmente por desproporcional, aí que chega o povo de Gotham volta todo, né, cara. Eles voltam e, é, se juntam ali ao ar de equipe do Dino, e parece que fica em um maior número, né, aí o pessoal, tem o pessoal lá do exército do Eduardo, eles pegam, não, e também no, 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 desiste, né. E, inclusive, então, é que só fica o Eduardo e mais um cara, porra, querendo fazer, completar a missão, mas aí eles vão gerar o pacal, prende esses dois aí, pronto, aí, acaba aí essa ameaça. E o pessoal ainda está gritando no final, né, pô, nós somos Gotham, nós somos Gotham, isso pô, é todo mundo de infeliz, porque realmente eles conseguiram evitar essa ameaça. Nós vemos, pô, a Nissa, algum fugindo, né, então, quer dizer, se ela chegar em casa e conseguir lá, pô, dar um mergulho no, no poço de Lázaro, pronto, tá, tá recuperada. Então, ou seja, pô, ela deve voltar ainda aí, o último episódio aí, a Bárbara, né, pô, é, nomeia a filha, aí pergunta, o James Bond fala, pô, não sei como chamá-la, e ela diz, pô, Bárbara, Lee, Gordon. Olha, eu pô, o nome dela, da Lee, e pô, e do Gordon também, pô, cara, interessante, essa aí que vai ser a futura Batgirl, não nessa série, porque essa já está acabando, então, mas, a gente está com o futuro aí, pô, do universo do Batman. É a Batgirl, aí. O Bruce, né, fica desolado, né, e tal, a Selina tenta consular, e dizendo que tudo isso que aconteceu em Gota aí, justamente por culpa dele, porque a Nissa veio pra, é, queria vingança contra ele, e acabou destruindo a cidade dele inteira, e tal, e tal, essas coisas todas, né. A Selina ainda diz que, não, você, eu sempre vou estar aqui quando você precisar, aí diz, isso era o mesmo que os pais diziam, né, mas é que não fica aquela, não é uma angolia danada, né. O interessante, né, que tal, o Pinguim e o Charada, eles estão indo numa conversa, né, e tal, aí, pô, diz, não, que, pô, não, a gente tem que, é, reconstruir tudo, e tal, pô, é, tudo que eles batalharam ali pra poder, pô, chegar e ser essa, essa, é, da cidade, né, pra dizer que eles são os maiores vilões ali da cidade, e tal, 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 aí o Pinguim fala, pô, vamos fazer um pacto, né, e já com uma punhal aqui nas costas, o Eduardo também, com outro, um punhal também, é, tudo bem, fazer um pacto, aí o Pinguim, aí, pô, somos irmãos, um abraço seria mais, mais, é, interessante, aí leva um abraço, aí eles vão dar um abraço, né, já era pra poder, um apunhalar o outro, mas, ali no abraço, eles se tomam que, realmente, eles são irmãos mesmo, cara, tal, aí, desistem, então, os dois agora vão junto, né, vai ser aí, pô, o chefe aí do crime aí de Gotham, né, cara, pô, vai ser foda esse último episódio, então, a cidade já começa, né, a se restabelecer, novamente, né, todo aquele pessoal do exército, que estavam lá pra atacar a cidade, agora, eles estão pra ajudar na reconstrução da cidade, né, e Gordon foi nomeado comissário Gordon, né, por um interessante, eles também, eles ganharam medalha, pô, de bravura lá, né, e tal, achei maneiro esse, muito legal, o Bruce vai, né, e se despede do Gordon, diz que, é, 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 a presença dele na cidade, né, é muito pública, e tal, e tal, isso aqui, ele vai afastar o tempo pra poder, se a cidade consegue se erguer, né, mas, já sabemos o que que é isso aí que ele vai fazer, ele deixa até uma carta com a Selina, né, porque a Selina, pô, já sabe que ele tá indo embora, pra ela vai, vai até atrás, aí, chega lá, a gente vê a despedida dele com o Alfred, né, esse tipo de um Alfred ali, e tal, ele vai, pega o jatinho, e vai embora, aí nós sabemos pra onde ele vai, né, a Selina, pô, chega lá no final, na hora que ele já tá decolando, não adianta nada, ela fica, pô, cara, não, você tá indo embora, como é que pode? E ele, pô, vai embora, aí, termina aí, a, a, o episódio, cara, décimo primeiro e penúltimo episódio de Gotham, realmente foi só pra contar esse restante da história, né, e tal, e agora o último episódio é que vai acontecer tudo, vai ser que bem, é Smallville, cara, se você lembra de Smallville, pô, o super-homem, ele só usou, o Clark, né, ele só usou o uniforme, pô, nos cinco minutos finais do último episódio da décima temporada, cara, então, é provavelmente o que vai acontecer aqui, que a gente vê no promo, né, pô, do último episódio, né, o décimo segundo, onde vai, né, realmente, é, todos eles já, é, são, eles aparentam, né, é, o que realmente eles são no, no universo, é, do Batman, né, o pinguim, né, já viu essa cartolinha, pá, o seu monótono e tal, é, o Charada já com o seu, é, paletó, tudo cheio de interrogações, né, e tal, ai, vai tocar o terror, a Bárbara parece com o, com o cabelo, o grande, ruivo, né, pô, estranho pra caramba, aí nós vemos também a volta do Jeremiah, né, a gente vai ver aí, pô, também nesse último episódio, e a aparição do Batman, né, o Gordon tá, né, é, caçando o Batman, eu achei, pô, muito estranho isso, porque o Gordon agora, ele é comissário, cara, ele não faz mais missão de rua, não, cara, pô, aí, é, mas ele tá lá caçando o Batman, aí depois o Batman fala, não, sou seu inimigo, tal, aí só, pô, aparece o Batman, pô, né, de cortes assim e tal, é, lógico que não deve ser o David Maslow, não deve ser ele, pô, porque, né, o moleque, vai passar o tempo assim, eu acho que, de repente, eu vou colocar outra coisa, de repente, a gente nem vai ver, é, o Bruce Wayne, só vai ver o Batman mesmo, né, mas, agora é aguardar aí mais uma semana, pra poder a gente conferir aí, o final dessa série aí, Gotham, eu gostei bastante, cara, foi muito interessante, pô, é, me deu o maior conhecimento sobre esse universo aí, pô, do Batman, cara, por então, e foi muito bom, foi muito bom, realmente eu gostei de todos os episódios, cara, das cinco temporadas, eu gostei muito, mas então, meus iguais, isso aí foi tudo que rolou nesse décimo primeiro e penúltimo episódio da quinta e última temporada de Gotham, eu assisti, vocês já sabem como, né, sempre empolgadaço e ansioso pra assistir esse próximo e último episódio aí, e agora eu quero saber de vocês, meus iguais, vocês acompanham a série Gotham? Se vocês acompanham, vocês assistiram esse décimo primeiro e penúltimo episódio nessa quinta e última temporada de Gotham? Se vocês assistiram, deixem aí nos comentários a sua opinião, dizendo o que você achou do episódio, o que você mais gostou, ou até o que você não gostou, mas não deixe de comentar, porque como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, você estava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias, hoje. Estou sempre fazendo vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação em comentários a trailer e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se você gosta desse tipo de vídeo, o que você está esperando? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser, assim você não vai perder nada, basta sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like aqui é importantíssimo pra divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal e também vai apresentar o canal para um novo público. Então, esse like aí é importantíssimo, valeu? E como eu já havia dito e vou repetir, é de graça. Deixa esse like aí. E o canal tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, ó, em card. Ali tem sugestões de vídeo pra você dar uma acompanhada. Só pra você saber, o canal já conta com mais de 800 vídeos postados, cara. Isso é entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é Nerd Se Quiser. Siga nossa fanpage Nerd Se Quiser pra trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é por diante do canal. Ali você tem acesso a notícia do Mundo Nerd todos os dias. Nerd Se Quiser também tem Twitter e Instagram. Siga a gente nas nossas redes sociais pra gente trocar uma ideia cara a cara. Eu e vocês. E as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente interagir. Então, siga a gente das redes. E pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e ainda deixaram seu like. Vocês estão aqui, ó, no meu coração. Mas eu ainda peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente o Nerd Se Quiser pra aquele anime que gosta de trocar uma ideia sobre essas adaptações sobre heróis que tanta gente ama. Eu garanto que ele vai se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Tô tentando aí alcançar os mil inscritos. Eu só vou atingir essa marca com a ajuda de vocês. Vocês compartilham no vídeo do canal. Então, dá essa força aí. E pra encerrar, eu sou um nerd do século XX. Feliz da vida no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.